E o Filipão que não gostou e debochou do treinador do Botafogo que reclamou das condições do gramado da Arena MRV. Caso você não tenha acompanhado tudo o que aconteceu essa semana, inclusive clica aqui no maizinho e me segue que eu falo sobre futebol todos os dias. Por conta de muitos shows que aconteceram durante a data FIFA, essas eram as condições do gramado da Arena MRV no dia em que jogaram o Atlético Mineiro e o Botafogo. As condições de fato não eram as melhores, tanto que no dia da partida vazaram imagens de funcionários do Atlético tentando resolver alguns problemas que ainda estavam ali ou pelo menos tamparam alguns buracos para os jogos mais tarde. Alguns jogadores do Botafogo reclamaram, o técnico Bruno Lages reclamou na entrevista coletiva. E aí quando perguntaram para o Filipão o que ele achou, no que o gramado dificultou, a resposta dele foi essa aí. Depois que ele lançou dessa, ele até levantou e saiu da coletiva, irmão. Mas e aí, o que você acha desse jeitão do Filipão? Eu acho um dos melhores personagens que a gente tem no futebol brasileiro. Mas e a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e já me segue aí. Eu faço vídeo sobre futebol todos os dias e aqui mesmo nesse perfil.